Música O Deus a minha salvação És o meu amor, o minha salvação E minha canção E o teu louvor Música 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 Ah, isso é sim da tua mão Me casarou na cara, respirar Me faz andar, sou me casar És o mesmo a minha salvação És o meu amor, minha paixão Minha canção e o meu povo Minha canção e o meu povo Minha canção e o meu povo